Eu sou o Rony Ferreira, curitibano, nascido aqui no Paraná, fui atleta de ginástica artística muitos anos, depois preparador físico, treinador e hoje trabalho como coreógrafo na Confederação Brasileira de Ginástica da Seleção Brasileira de Ginástica Artística Feminina. Comecei minha carreira muito cedo, por volta de sete anos, seis, sete anos, na Praça Oswaldo Cruz. Eu sou o quarto filho de cinco, que a minha mãe teve, e todos os meus irmãos eu estudava, meus pais trabalhavam fora e eu ficava com a minha avó. E quando nasceu o meu irmãozinho mais novo, a minha avó tinha que cuidar dele e eu meio que sobrava e eu atormentava a casa da minha avó. E aí a solução foi me colocar para fazer alguma coisa depois da escola. Então eu ia para a escola de manhã, aí de tarde a minha mãe conseguiu na Praça Oswaldo Cruz, que é o centro de Seu Grezer, se não me engano é esse o nome ali, no centro de Curitiba, de eu fazer uma atividade física. E o professor que tinha lá, hoje é meu cunhado, ele era o professor de natação, o Luiz Fernando Cordeiro, e como ele trabalhava lá, ele arrumou, só podia ficar duas horas na Praça Oswaldo Cruz. Era uma aula de natação e uma outra aula de qualquer outro esporte. Ele conseguiu que ficasse cinco horas lá. Então eu fazia natação, ginástica, basquete, vôlei, artes plásticas, violão, flauto, fazia lição de casa, tudo. Então o meu início de carreira foi passar as tardes na Praça Oswaldo Cruz fazendo atividade física e culturais. Depois de uma certa altura dos treinamentos, o professor de ginástica, que foi o meu primeiro professor, o professor Jaime de Quadros, que depois mais tarde foi meu professor na Universidade Federal do Paraná, quando me formei em Educação Física, ele me convidou para fazer, em vez de uma, duas aulas seguidas de ginástica, porque ele percebeu em mim que eu tinha talento para coisa e eu comecei assim, fazer uma, duas, três. No final eu larguei todos os esportes, eu fiquei só com a ginástica, ficava cinco horas por dia na Praça Oswaldo Cruz só treinando ginástica. Cheguei na seleção de Curitiba, depois fui para a seleção do Paraná, fui para seis Jebs, né, Jogos Escolares Brasileiros. E foi muito interessante a importância do treinamento da ginástica na minha vida, porque eu consegui pagar todos os meus estudos com ginástica. Todo ano que eu ganhei, fosse campeão, eu tinha uma bolsa de estudos integral. E eu paguei todos os anos, da quarta série até o terceirão com ginástica. Eu ia ganhando todos os anos as competições, então eu paguei meus estudos com ginástica. Meus pais não tiveram nenhum gasto com isso, né, então vejo a importância que foi o esporte na minha vida. E depois eu entrei na Universidade Federal, que também era de graça, então foi um super privilégio para mim. Se não fosse o esporte, talvez eu não teria essa trajetória, né. Como ginasta, comecei a trabalhar como treinador e eu tive várias conquistas, né, campeonatos sul-americanos, pan-americanos, ibero-americanos, mundiais. E agora a nossa última foi a Olimpíada de Tóquio, onde eu participei ativamente na formação das coreografias da seleção brasileira. E não só na parte de composição, mas também na escolha da música, na preparação dessa música, com outras pessoas que me ajudaram nisso. Até a gente chegar nesse sucesso que foi tocar ter fogo de barco, um baile de favela, da nossa querida Rebeca Andrade. Eu tive dois momentos muito, muito interessantes no esporte. O primeiro foi a medalha da Daiane dos Santos, um brasileirinho, que foi a minha primeira coreografia que foi sucesso mundial, assim. Foi um momento bem, bem interessante na minha vida. E o outro de muita emoção foi a primeira Olimpíada que eu participei como treinador, que foi os Jogos Olímpicos de Sidney, em 2000, onde a gente estava preparando para entrar no estádio, na formação, assim, para você entrar para o desfile de abertura. E eu olhei para o lado, assim, e eu via todos os meus ídolos ali comigo. Era uma coisa incrível, eu via o Guga do meu lado, sabe? O Robert Scheide, tinha os nadadores todos ali, o Gustavo Borges. Então, eu falei, meu Deus, eu estou meio dessa galera muito legal aqui. Era uma coisa inacreditável. Então, quando a gente foi entrar para desfilar, a orquestra tocava assim... Que era tipo uma corela do Brasil. E, instintivamente, alguém lá na frente tirou o chapéu para cumprimentar o público e todos nós e todas as fileiras fizemos igual. Então, foi um momento muito legal. Depois, eu revendo no vídeo, mais tarde, eu chego a chorar de emoção. Eu falei, nossa, que momento incrível. Eu acho que nunca senti uma coisa tão legal na vida quando foi essa primeira Olimpíada. Bom, eu tive três técnicos importantes na minha vida como ginasta, né? Que foi o primeiro, que foi o Jaime de Quadros. O segundo foi o professor Eduardo Araia, um chileno, que trabalhou comigo. E o... não digo mais importante, mas aquele que me aturou por mais tempo foi o Marco Mata, em que me pegou no final da adolescência até o final da minha carreira, assim. Foi uma pessoa muito importante na minha trajetória como ginasta. E como referência mundial, eu tenho Irina Ilyashenko, que eu tenho o privilégio de trabalhar com ela até hoje, a ucraniana, que agora é brasileira já. Olegio Stapenko também, que infelizmente já faleceu, mas foi um excelente treinador de várias campeãs mundiais e olímpicas. E o Bela Karoli também, que é um ícone da ginástica, que foi o técnico da Nádia Comanetti. Eu tive o prazer de conhecê-lo e ir na casa dele e tudo, foi muito emocionante. A gente que vem do esporte, a gente tem que aprender com as derrotas, né? Eu não gosto de perder. Acho que ninguém do esporte, assim, de ponta gosta de perder. Mas a gente tem que passar por esse processo, porque só um ganha medalha de ouro, né? Só um que vai chegar no auge lá. E, às vezes, esse um não é o melhor. É o que estava mais preparado naquele dia. Então, eu consigo digerir essa coisa hoje um pouco melhor. Eu analiso, assim, é de merecimento que essa pessoa fique em primeiro lugar e eu não? Eu analiso. Se é, tudo bem. Tenho que respeitar. Alguém trabalhou melhor que eu, mais que eu, estava um dia melhor, né? Mas, se não, eu demoro um pouquinho para digerir isso. Às vezes, as injustiças acontecem. Mas, se o trabalho é mais forte para, na próxima vez, eu virar jogado. Ginástica artística é uma coisa... Eu sou muito suspeito para falar, mas é uma coisa incrível. Você perceber que consegue fazer coisas incríveis com o teu corpo. Contra a gravidade, né? Contra as leis da física, né? Não é uma, por exemplo, quando você vai fazer um mortal, você vence a gravidade, faz rotações no ar, um equilíbrio, uma dinâmica toda que você tem que incorporar, né? Uma percepção corporal muito grande, uma coordenação motora grande para você chegar em pé, para aquilo que se torne fácil, né? As pessoas olham e falam, nossa, parece tão fácil. Isso é um trucão, né? Que a gente aprende. Então, você que gosta de ginástica, assim como eu, procure em um lugar na sua cidade que tenha e comece a praticar, porque vale muito a pena. Não só pelos desafios que o esporte te proporciona no dia a dia, mas também pela formação do caráter, da disciplina. E esses tipos de sentimentos e valores que o esporte traz é muito interessante, sobretudo na ginástica. E você também ser desafiado todos os dias. Eu tenho que ser melhor hoje do que eu fui ontem. Então, essa é uma maneira legal de você lidar com o esporte, né? Você que está começando aí com a ginástica, vai em frente, você não vai se arrepender. Assim como eu consegui até pagar os meus estudos com ginástica, quem sabe você não consegue chegar em um lugar mais alto. Este é Rony Ferreira, paranaense, atleta, técnico e coreógrafo da Confederação Brasileira de Ginástica. Um exemplo de vida e conquistas através do esporte. Obrigada por compartilhar sua história e o seu amor pelo esporte. Rony Ferreira faz parte da memória do esporte no Paraná. Rony Ferreira